Música Patrulheiro Agro, a voz do campo sem fronteiras, apoio a ProSoja Mato Grosso. Como é uma erva difícil de ser atacada, parece que tem mais privilégio, né? Com as primeiras chuvas, já está se alastrando. Já tem as tomadas, tomadas de pé de galinha. Tem bordaduras aí que está toda verdinha. Já tem que entrar controlando, porque se nós deixar elas crescer e ter entre nó, acabou. A gente não controla mais. Tivemos perca de, não estava em um dos 70 que estava no ano passado, uns 12, 13% de perca nessa área, não conseguimos colher por causa do pé de galinha. Até para a pré-emergente, a gente tem os combates melhores, mas para atacar ela depois de nascido com o Soja, vir junto, é difícil. Não tem um produto assim, 100% para ela. Se deixar, vira um campo de futebol. Vira um campo de futebol. Inverdeia toda a área, acaba ali. Por exemplo, a parte aérea dele, se você arrancar, a raiz dele é maior que a parte aérea. Por isso que é difícil de matar. É muita raiz que ele tem. Que parece que ele nasce sem semente mesmo, porque como é que vai nascer por tudo, se não tinha pé antes ali, né? Então a gente está gastando por causa dele. É, o que puder fazer, nós temos que fazer, e senão nós não conseguimos fechar as contas, né? A gente esperando que apareça um produto eficiente, e até agora nada. O custo alto dos produtos foi lá em cima, né? Não está matando, na verdade, assim, consegue segurar ele, mas matar mesmo não. Deixar ele sem controlar, e aí não conseguir controlar, em vez de você correr 60, 65 por hectare, você vai correr 45, né? Ele vai competir, ele vai dar menos. A soja tem que dar lucro, senão tem que dar bem, né? Senão não fecha a conta, né? A grande presença de pés de buva no campo também preocupa os agricultores. Neste início de safra, com o enraizamento considerado bastante agressivo, a planta se alastra rapidamente quando não é controlada, disputando território, água, nutrientes e luminosidade com a soja, ameaçando o desenvolvimento da lavoura, com risco de perdas significativas de produtividade. Perde mesmo, 10, 12, 15, 20%, 30%, dependendo da situação. Nós mesmo já tivemos situação aqui dentro da fazenda que acabou ficando pedaços, assim, que você acabou abandonando porque a colheitadeira não colhia, né? Não tinha condição de colher. A área aqui do lado colheu 60 sacas, ali você não colheu nada, né? Por mais que tinha soja, mas a colheitadeira não dá nem condição de colher, né? Apesar dessa erva se espalhando, né? Porque a colheitadeira vai levando a semente pra frente, né? Então, todo ano a tendência é ter mais. E o pé de galinha tá sendo hoje a maior dificuldade, né? Dor de cabeça. Dor de cabeça, com certeza. Ano passado tivemos dificuldade. Onde ele se instala, a soja acaba defiando, não tem desempenho, baixa produtividade. Acaba tendo um amadurecimento precoce, porque a pé de galinha suga, né? Então você tem que tentar controlar. E produto eficiente mesmo que chegue aqui e diga, não, pode usar, que esse eu garanto, que controla, não tem. É sempre paliativo. Você tem que trabalhar, consorciar outros sucessivos de químico aí pra poder ter um controle paliativo. A região nossa aqui, e é o que a gente ouve falar na vizinhança, em cidades vizinhas, o pé de galinha é o grande problema. Então não é um problema pontual, né? Então as empresas, por mais que estejam pesquisando, trabalhando, o complexo é muito grande, né? Mas eu acho que tinha que voltar mais. Então eu acho que teria que ter um estudo mais eficiente, né? Mais direcionado, que eu acredito que tenha, mas com mais ênfase, né? Pra poder ter um controle eficiente dessas ervas, né? Patrulheiro Agro. A voz do campo sem fronteiras. Apoio à ProSoja Mato Grosso.